A CIDADE NO BRASIL Vocês estão mentindo Eles estão aqui, eu consigo sentir o perfume do Rafael Eles estão em Eva Eva é o primeiro plano de dimensão Eles foram colocados lá pra resolver um problema Por que eles? Por que? Porque os nossos filhos Seres que foram colocados nessa dimensão Mas não pertencem a elas Seus filhos foram levados pra Eva Pra resolver um problema Os sacrifícios devem ser feitos Não O sacrifício não Os nossos filhos não Vocês não podem fazer isso Não podem Já está feito Não podem fazer isso Não? Não 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 Você é um filho